Música Você vai cantar pra nós aí, Tânio? Só soprar hoje Ah, leva aí O que mais agora é puro Não sei Só pra sair aqui na televisão? Não, não posso, posso sair agora Vai levar aí, ué Você sabe que eu vou pegar o violão e fazer a pior que o lembação pra você ver o trabalho E tu tá trabalhando aonde agora, Tânio? Ficar em cativa Cativa fazendo o que? Ferrando Tem muita madeira lá com cativa ainda? Tem, mas é madeira assim, de fazenda, né? Serviço de fazenda que é o que é Madeira de lei não tem mais? Aqui Não tem, mas é difícil Onde é que ainda tem mais mata? Cativa ou Canã? A cativa tem mais, tu é A cativa é só daquela fazenda que foi do velho finado de Joaquim Louro, daí fora de sério Tem muita mata virgem ainda por lá? Tem, tem, tem E ainda tem muita caça também, muito pazarinho Lá tem um cara, a Cid Maria Helena A Cid que é gerente Maria Helena Tira A semana passada fez Fez cinquenta e três pacos que ele matou Só na outra, já mata lá não Mata esse boi Desculpa, vou ter que matar Seu Enedino Esse boi que já foi de ganga Não sabe essa dança Não pode prestar Seu Enedino Seu Enedino Seu Enedino Seu Enedino